E aí galera, beleza? Eu sou o Wilde, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje é domingo, né? Último dia do mês de janeiro, né? Domingão. Nós já almoçamos, estamos aqui em casa aqui sem fazer nada. Aí eu chamei a esposa pra dar uma voltinha, vou levar ela num lugar bem bonito. Ela tá aqui toda desconfiada. Ela perguntou, é pra comer? É pra comer? É pra comer, né? Não, é um lugar bem legal, bem bonito mesmo, porque eu sei que ela gosta. Tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, ative o sininho, inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Beleza? Só vou levar vocês pra gente, tá bom? Pessoal, estamos saindo de casa, como vocês estão vendo, acabamos de sair. Onde você acha que eu tô te levando, amor? Ah, não faço a mínima ideia, né, meu querido? É um lugar bem bonito. Pra comer, eu sei que não é. Não, pra comer não, a gente almoçou agorinha. Mas aí eu tô com fome de novo. Meu Deus do céu. Ó, é um lugar bem bonito, que a gente sempre vê as postagens aí, né, nas redes sociais. Sim. E a gente nunca foi, né, e por um acaso, hoje eu fui ajudar o nosso amigo Adenilson gravar um vídeo. Eu passei na frente de um lugar desse. Eu vou levar minha esposa lá, que eu sei que ela vai gostar. Eu não sei se ela nunca foi. Porque como ela cresceu, assim, lado de sítio, essas coisas, né, posso ser que ela já tenha ido. Mas eu, pessoalmente, eu nunca fui. E eu acho que ela também não. Chegando lá, ela vai contar pra vocês. Mas é muito bonito, gente. É muito bonito mesmo. É... Como é que fala? Esqueci. Qualquer um pode ir? É, qualquer um pode ir. É um lugar que chama atenção, assim, de longe. Vocês vão ver quando chegar lá. É legal pra caramba. Então vamos ver, né, gente. Vamos ver se é legal mesmo. Bonito. Bonito. Muito bonito. Vamos ver, né. Aqui em Itatuba já é bonito, né, os lugares assim, as paisagens. Eu não sabia que tinha esse lugar tão perto assim, né. Perto assim, né, entre aspas, né. Tá. Eu acho que é uns 10 minutinhos pra chegar lá de carro. Ixi, gente, eu vou pôr o cinto, né, porque o maridão tá com o cinto e eu não, ó. Que linda, né. Que linda, né. Gente, tá um calor aqui, tá 30, 33 graus. Tá mesmo. Aqui em Itatuba. Então é isso, pessoal. Acompanha nós aí. Vamos ver, é... Pra onde o Mozão tá me levando, que eu também não sei. Ele chegou lá em casa com essas ideias dele aí. Aí vamos ver, gente. Então, vem com nós. Gente, tô me filmando aqui. Pra ver a reação do Mozão, que já começou. Que legal. É plantação de... De? Não vou mostrar ainda. Tá todo mundo vendo, gente. Tem uma galera aqui. Gente, é muito bonito. Nossa, que da hora. Eu achei bonito. Achei bonito? Então, para aqui. Gente, ó. Olha aqui. Eu acho que a pessoa já viu ali um pedacinho. Você gostou, amor? Lógico. Se eu vim gravar aqui, eu lembrei de você. Ai, que bonito. Né? Uhum. Gente, ó. Vocês vão agora, tá bom? Porque eu já vi de longe. Agora vocês vão ver de perto. Bora ver se aqui. Aqui. Estamos chegando. Chegando, chegando, chegando. Tem um monte de gente lá no Rio, já. E nada mais, nada menos que plantação de girassol. Já tinha visto aqui perto, né? Não. Não? Não. Que legal, né? Que da hora. Nossa, tem um monte de gente lá, ó. Tem um morrinho. Pode estar lá dentro, ó. Tem gente. Olha lá, ó. Nossa, que legal. Da hora, né, vida? Olha que bonito. Sabia que o mozão ia gostar. Vou usar pra isso, peraí. Gente. Que da hora. Ai, eu amei. Ai, que da hora. Tem um monte de gente. Olha. Olha o pessoal lá. Ó. Tem um monte de gente lá no meio, lá, socado lá. Pelo meio todo. Ó. Top, 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 top. Olha que da hora, gente. Eu vou me enfiar lá no meio, lá. Tem um monte de gente lá. Olha o tanto de gente ali. Olha. Olha aqui, o tanto de carro. Olha o tanto de carro que parou aqui. Só pra ver a plantação de girassóis. Da hora mesmo, gente. Ó. Nossa, que top. Olha. Pessoal, estamos lá no meio, lá. Vamos. Olha. Olha que bonito. Olha. Olha o tamanho desse, irmão. Olha. Que lindo. Olha. Maior que minha mão. Ó. E a abelhinha. A abelhinha. A abelhinha nele, ó. No girassol, ó. Eles adoram, né? Nossa, muito grande, gente. Prepara pra foto, vai. Nossa, gente. Tem bastante gente aqui no meio, né, irmão? É. Tem bastante gente. Ó. Vamos lá pro meião? Bora. Vamos. Ai, tá. Tem saruga nesses pés de girassóis. Nossa, aquele ali é enorme. Cuidado aí. Tem umas pedrinhas. Olha aí, filho, ali. Enorme. É enorme, né? Que carora. Esse aqui ainda tá, ó. Saindo. Não desabrochou ainda. Desabrochou. Pra quem ia gostar desse aqui? A Ron Ramalho. Ela gosta, né? Não é? Vou deixar o canal dela na descrição, hein, gente. Tá novo ainda os pés de girassóis. Tem bastante pezinho que tá desabrochando. Outros lá pro meio, lá, ó. Tamanzinho. Tem mais gente que pés de girassóis. Nossa, eu nunca tinha visto pessoalmente assim. Vem que agora eu vou andar pelo meio de girassóis. Muito legal. Né? O que, ó? Que, amor. Gostei, hein, irmão. Gostou? Gostei. Sabia que você ia gostar. Lá em cima, não tem gente tirando foto, ó. Lá atrás, ó. Bem lá atrás. Nossa, é muito grande, gente. Aqui não tem pé de girassóis. Aqui só aqui no meio. Tem um barjão abertão aqui no meio. Olha esse aqui. Olha o tamanho desse, gente. Olha o tamanho. Não tá nem aguentando ficar em pé, ó. Tadinho. Isso aqui serve pra pôr na orelha. Gostinha. Deus é pai. Vamos ali pro meio, vida? E lá pro meio. Vamos lá pro meio. Cuidado com cobra aí, viu? Aqui tem uns maiores aqui no meio, amor. Olha ele aí. Ó, esse. Ó. Giração com outro giração. Olha o tamanho. Aqui saiu, ó. Coitado. Olha, tá saindo. Esse aqui eles nascem de novo quando tá seco. Ó. Môzinho, tira a mão aí. Mostra o tamanho desse, gente. Ele é tão grande, chega a ser pesado. É, pesadão. Ó, tem um monte de gente. Por ali, por ali, por ali, por ali. Aqui tá cheio de gente aqui, gente. Pelo meio todo. Que bonito esse giração. Que vida. Olha que bonito. Arthur, olha a corboleta aqui. Gente, olha o tamanho desse aqui. Quer ver? Olha o tamanho desse. Poxa Maria. Menor. A grossura do talo desse. Olha. Tá fazendo um, sei lá o quê. Bonitinho, hein, amor? Eita. Não, ela já me deu o chave, me deu o piranha dela. Vamos lá em cima, amor? Vamos embora. Tá filmado de cima? Vamos. Subindo morrinho aqui. Olha lá, gente. E de cima agora? Vai ter várias. Que da hora, gente. Olha lá o pessoal lá pelo meio, lá todo mundo. Olha lá, gente. Vai até lá, ó. Aqui não sei o que que é, não. Tô no chegar aqui, gente. Pô, nós tudo pra correr. Lindo, né, gente? Isso aqui de cima. O pessoal vai tudo aqui, ó. Tirar foto. Pra gente aqui é novidade, né? Eu nunca vi uma plantação de girassóis. Gira! Pessoal, eu vou lá do outro lado, lá do outro lado, lá, ó. Porque eu gosto de pincelar tudo. Vamos no centro. Olha aqui, ó. Vou subir. Vou subir em cima desse banheiro químico aqui, ó. Não vou poder. Tá brincando. Tá maluca? Tem muita gente lá pro meio, gente. Só ficado lá pra baixo, lá. Top demais. Olha lá, como é enorme ali. Olha, irmão. Pra o nosso canal ali, ó. O nosso canal, nosso artidor. Aí, gente. Chegamos nessa parte aqui, ó. Tem umas árvores. Uma sombrinha. Pra cá já é o fim mesmo. Aí vai até lá embaixo. Gostei. Gostou? Gostei. Sabia que você ia gostar. Da hora. Top demais. Você tinha chegado tão perto assim? Já. Já ou não? Já. No sonho, né? No sonho. Mentira, nem no sonho. A gente só vinha em foto, mô. Lembra? É. A gente vinha em foto e queria ver. Então pertinho da nossa casa, né? Pertíssimo. Deu o quê? Dez minutinhos de calma? Ah, nem isso não. Foi isso não. Tá bom? Ai, gente. Então, vamos ficando por aqui, né, irmão? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu adorei, adorei mesmo. Adoramos. É um rá. Gostei, sério. Nossa, que da hora. Top demais. Olha isso, gente. Também é a primeira vez que eu vejo tão perto assim o girassol. Uma plantação assim, né? Olha, aqui vento até melhor, mais gostoso, mais fresco, vento, né? Tá. Nossa, natural mesmo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e ativa o sininho. Deixa o like. E? Se inscreve no canal, gente. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Um forte abraço. E fica com Deus. E fica com Deus.